Eu sou a Madeira 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 Se é fogo que fica ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou jogar Vamos lá! Eu sou a Madeira Valeu, São Paulo! Por onde andará? Por onde andará? Maria Vida que andava chegando com o laço de fita Porém tenho grande admiração É que eu preciso saber onde andava Dessa pequena dos olhos redondos da pele morena E agora acalmar meu coração Por onde andará? Por onde andará? Maria Vida que andava chegando com o laço de fita Porém tenho grande admiração É que eu preciso saber onde andava Dessa pequena dos olhos redondos da pele morena É para acalmar meu coração Agora eu chego no samba, meu peito se agita Porque sente a falta de Maria Rita A brocha bonita, corpo escultural Por isso eu preciso saber qual o seu paradeiro Bem antes que chegue o mês de fevereiro Sem ela pra mim não vai ter carnaval Por onde andará? Por onde andará? Maria Rita que andava chegando com o laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde andava Dessa pequena dos olhos redondos da pele morena É para acalmar meu coração Agora eu chego no samba Agora eu chego no samba, meu peito se agita Porque sente a falta de Maria Rita Porque sente a falta de Maria Rita A brocha bonita, corpo escultural Por isso eu preciso saber qual o seu paradeiro Bem antes que chegue o mês de fevereiro Se ela pra mim não vai ter carnaval Pra quem 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 vai ter carnaval Lá, 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 lá A morte leva a voz Sobe na brisa A dor sobe pra estela O nome da obra e vou pra ele A morte pensa o espírito A brisa traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Que ilumina a gente além da morte Vem a mim, ó música Vem voar Ouve de onde estás a minha sofrida Que o bem sim talvez não seja a única Vem a mim, ó música Vem cerca do povo as lágrimas E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Mas o corpo, o corpo, a morte leva a voz A dor sobe pra estela A dor sobe pra estela O domínio a obra e mortaliza A morte pensa o espírito A brisa traz a música Que na vida é sempre a luz mais forte Que ilumina a gente além da morte Vem a mim, ó música Vem doar Ouvi de onde estás a minha circunstância Que eu pensei talvez não seja a única Vem a mim, ó música Vem secado o povo, acho lágrima E todos já sofrem demais Que ajudam o mundo a viver em paz E todos já sofrem demais Que ajudam o mundo a viver em paz Ajudam o mundo a viver em paz Que beleza! Que beleza! Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não 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 precisa se estar infeliz nem aflito Não se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É É Faz pensar Existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E O poeta se deixa levar por essa magia Um verso bem-vindo e bem-vindo uma melodia E o povo começa a cantar Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa se estar infeliz, nem aflito Em se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Dá lapidez de uma estrela cadente E acende a mente e o coração É, faz pensar Que susta uma força maior que nos guia O que está no ar Nem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E O poeta se deixa levar por essa magia E eu peço bem-vindo e bem-vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lá, 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 lá... Obrigado. Como é que vai? Saúde boa Não foi à toa Você mudou daqui pra chorar Pode entrar A casa é sua Não repare a casa um dia Que você trocou por um celular Pode sentar Fica à vontade Deu saudade de um amor Infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me quer Com essa manha E não vou me encontrar, vai Pode tentar, pode não olhar Pode odiar Pode aderçar e vai Na porta que me já é morta Do lado de cá No cavaquinho Mané do cavalo Vê a casa Tô? Pode dar Você não me encontrar E não vai Tchau 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 Música O violão, o oeste, o Jorge Silva Música No contrabaixo, Ayrston Música 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 Abre o pano do passado Tira a preta do cerrado Põe recongo no gandado Anda! Canta o samba verdadeiro Faz o que mandou o mineiro Oh mineira Samba que samba no pole e esquibola E morena do bala e o mole E se fala no som dos tantãs Quebra do bala, cocheca o cavaco E rebola do bala, cubaco E se bola no balanandão Mexe no meio que eu samba do lado E vem naquele vambuleado De que eu também sou bambambã Ai, cai do samba, cai E o samba vai até de manhã Ai, cai do samba, cai E o samba vai até de manhã O sarapa mineira, guerreira, milha de ocupo e a samba Samba que samba no pole e esquibola E morena do bala e o mole E se fala no som dos tantãs Quebra do bala, cocheca o cavaco E rebola do bala, cubaco E se bola no balanandão Mexe no meio que eu samba do lado E vem naquele vambuleado Ai, cai do samba, cai E o samba vai até de manhã Ai, cai do samba, cai E o samba vai até de manhã O sarapa mineira, guerreira, milha de ocupo e a samba Samba que samba, do pole e esquibola E morena do bala e o mole Fala no som dos tantãs Quebra do bala, cocheca o cavaco E recola do bala, cubaco E se bola no balanandão Mexe no meio que eu samba do lado E vem naquele vambuleado E quando a benção vai, vai, vai Ai, cai do samba, cai E o samba vai até de manhã Ai, cai do samba, cai E o samba vai até de manhã O sarapa mineira, guerreira, vida de ocupo e a samba Lá, 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 É uma pagodeada assim, hein, né? Grito, cura, cura, limão Choro, bebe, é prazia O jeito que a coisa vai É com tua linda, vira drogaria Eu falei Grito, cura, cura, limão Choro, bebe, é prazia O jeito que a coisa vai É com tua linda, vira drogaria O médico tava com medo Que o meu fringuerido não andasse bem Então receitou, juro, beba Um cachorro de quebra, carqueja também Bora, você é o meu, patia A grana que eu tinha era só dois pão Faz tua linda, faz régua Foi passando a régua, eu fiquei logo bom Grito, cura, cura, limão Choro, bebe, é prazia Vem que a coisa vai É com tua linda, vira drogaria Eu falei Grito, cura, cura, limão Choro, bebe, é prazia O jeito que a coisa vai É com tua linda, vira drogaria Tem vinho pra conjuntivo e Que me pôr pra bronca e de cerveja Traçados e rabos de galo Pra todos os vales e todos os freios O Juca chegou no ar lendo O Juca chegou no ar lendo, querendo apagar O Batista de Ju Recebeu o nome e botou pra quebrar Vem que a coisa vai Juro, bebe, é prazia Vem que a coisa vai É com tua linda, vira drogaria Vem que a coisa vai Vem que a coisa vai É com tua linda, vira drogaria Eu falei Grito, cura, cura, limão Juro, bebe, é prazia Atenção, rapaziada O Boteco do Arlindo Com nova direção Inaugurando a farmacopéia indígena E a clora medicina Grito, cura, cura, limão Juro, bebe, é prazia Gente, que a coisa vai O Boteco do Arlindo vira drogaria Melhor é viver cantando As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão Melhor é viver É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão Melhor é viver Melhor é viver Cuida do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão Tem gente de Madureira, de Vila Isabel E do Beyer também O pessoal da Mangueira, Leblon, Ipanema e da Vila Vintém Uma morena bacana de Copacabana Me disse João Eu passo toda semana com o clube do samba No meu coração Melhor é viver Melhor é viver Melhor é viver Caramba As coisas no coração É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba Eu me abarro de montão A dona Ivone Lara me disse que a Clara está muito bem E que o novo trabalho da Pet Carvalho não dá pra ninguém Vejam vocês Alcione, Roberto e Beira E sentaram uma fila Foram comprar um ingresso pra assistir o show do Martinho da Vila Melhor é viver 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 Bote, saracutiando pra lá e pra cá Chico Buarque de Holanda Tá tirando onda, não quer trabalhar Vivo batendo papo, ódio, botando viola de papo, ó Glória é viver, glória é viver Cantando Política, amigo, no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montanha É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montanha Mais forte! Melhor é viver Falou, Diego! Vou subir É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montanha É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente bamba, eu me amarro de montanha Melhor é viver, melhor é viver Melhor é viver Com o clube do samba É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão Melhor é viver, melhor é viver As coisas do coração É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Essa gente bamba, eu me amarro de montão Quando eu canto é para aliviar Meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu Quando eu canto, estou sentindo a luz De um santo, estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplicar Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo para cantar E canto para viver Aos que vivem a chorar Eu vivo para cantar E canto para viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta Que a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre canta A morte me percorre E a madeira quando morre canta E a madeira quando morre canta Obrigado.